Tá com alguém aí ou pode puxar? Pode puxar, mano! Pode puxar, eu tô sozinho, não tem ninguém, não. Vambora. Pode dar, né? Com mal gato. Vambora. Vambora. Eita, já sei porque eu tô travando. Por que tá travando? Tá desconectado do carregador, do notebook. O bagulho trava demais. Ah, tá jogando no notebook, é? Eu só jogo no notebook, só. Ah, notebook mesmo, porque ele não tem descarregado, meu fera. Tu tem que tá com ele no carregador, senão ele perde performance. É. Sim, pra caramba. Tem o lance da energia lá. Fica bugado. Fica muito, fica muito. Meu Deus. Falei, ué, por que tá travando assim? Fui ver que tá fora do carregador. Nossa, agora vai. Vambora. Tô sentindo que hoje a pé vai ser boa, hein? Tô sentindo que hoje mais ganha uma, né? Que é isso? Que mais ganha. Uma descuva. Mais ganha tranquilo umas aí. Entrei faz umas meia hora, só joguei uma só ou só. Salve, salve, galera. Uma só ou só. Oi, boa noite. Boa noite, viu, Jonathan? Como é que você tá? Tudo bem, mano? Ah, lembrando, viu, galera? Nós estamos ao vivo, viu, pro Facebook aí. Espera aí. Ah, então. Ah, aí sim, hein? O Salvatore tá chamando, é? Fala. Bota a galera aí. Bota o time aí. Bota o time completo aí. Pode... Pode chamar aí, gente. É o Salvatore? Tá ligado pra comer o cu do Balta. Eita, porra. Falei pra mais um aí. Galera, ao vivo, ao vivo a galera, ao vivo a galera ameaçando de comer cu dos outros, viu? Ao vivo as ameaças de comer e cu, viu? Ó, eu... É, ao vivo, rapaz. Brinca de não. Dan Dias, eu... Ô, Matheus, ao vivo pra todo o Brasil. E aí, Nostalgiando, como é que você tá, meu fera? Ó, nove pessoas assistindo já, viu, gente? Acabei de abrir a live. Ah, tem nove pessoas. Nove pessoas ouviu que o Dan Dias tá pretendendo comer o toba do Baltar. Meu Deus do céu. Tá gravado, tá gravado, viu? Pode não, gente. Tá gravado já. Eu já meto aqui. Proibido, proibido o pessoal da live aí, ó. Ô, Matheus. Nove pessoas viram, viu, Matheus? Nove pessoas viram que o Dan Dias pretende torar o Baltar. Proibido pra menores de 18, hein? Ó. Tá falando. Eu fiquei até meio assim de mandar solicitação pro Dan Dias, velho. Porque todo mundo que ele joga, ele quer comer. Que porra é essa, hein? E aí, Pedro? Pedro, obrigado pelo like, viu? Pedro, Henrique. Tamo junto, viu, meu fera? E, gente, cês acreditam, galera que tá aí na live? Que hoje tentaram me hackear. Tentaram pegar um cartão de crédito meu. Justo que eu tô devendo mais de quatro mil reais pro banco, meu irmão. Tá aí fudido esse caba. Tomara que o banco ligue pra ele cobrando agora. Pra deixar de ser mané. Chegou estragado ele. Não, não. Fala aí. Faça a dívida pra ele agora. Agora, não. Agora o banco vai ter que cobrar ele agora. Olha, o Dan Dias tá tentando torar alguém pelo celular, viu? Ele tá conversando do celular aí, viu? O galera tá aí na live, viu? Tudo bem, Matheus. Tudo bem, mano. E como é que cê tá, hein, bebê? Eita porra. Promessa. Promessa de torar um toba, viu? Ô, Wagner. Obrigado por seguir, viu, meu fera? Beijo nos grúteos, viu? Beijo nessas nábegas aí, viu? Tamo junto. Faz igual o Fasco Balta. Isso. Ô, Marcele. Eu acho que é a Marcele. Marcele, obrigado por seguir, viu? Tamo junto, viu, minha fera? Não, no Facebook, mano. É no Facebook, viu? Não, vai cortar, mas as lives continuam, pô. Tem uma galera aí que, tipo assim, o Facebook não vai pagar pelas lives, mas tem o comercial, tem os apoiador, tá ligado? Tem tudo isso aí ainda, mano. Ele não vai mais repagar a Anitta e o Neymar pra fazer live neles, pô. É sacanagem aqui dali, vai. Esse cara pôde de rico ganhando, não sei quantos milhões pra fazer live no Face. Bora, viu? Joel Silva, obrigado por seguir, viu, Joel? Tamo junto, viu? Ele não joga com o Baltar, não, meu irmão. O Baltar tá tentando torar todo mundo aqui, viu? Quando ele... Ô, Matheus, obrigado pelo like, viu, Matheus? Tamo junto, viu, meu fera? Pô, é igual o... Ô, Balto, o vídeo que eu te mandei. Ah, rapaziada. Aguardando mobilização. Aproveite pra... Tá, porra do... Eu tô pelo controle, mano. Mal deu, ó. Não sei jogar no controle não, mano. Desconecta. O que? Não dá pra conectar. Dá pra tentar jogar a primeira play, mas você jogar no controle não, mano. Mentira. Chegou? Mentira! Soldado inimigo, por perto. Sai, sai. Deu nem tempo. Nossa senhora. Deu nem tempo, gente. O cara... Bota o Facebook, economiza e manda pra nós. Verdade, velho. Porque os próprios leis vão sair, pô. Os próprios leis vão sair fora, Matheus. Pode ter certeza disso, mano. Ó, rapaziada. Não... Já avisa. Eu não sei jogar no controle. Não espere de mim. É pra três caras nessa play. Ei, cachorro louco. Você nem não tem muito bem, não, hein. Deixe... Deixe comigo que eu salvo o caneto de vocês tudo, viu? Bom demais. Precioso, você é louco. Eu vou salvar. Vou ser o senhor dano de vocês, viu? Eu quero ser carregado. Não posso jogar hoje. O cara está por cima da sua posição. Eu não sei jogar hoje. Tô vindo, mano. Eu quero ser carregado. Dinheiro a caminho. Intercepte e cabelo do carregado. Podem marcar. Podem marcar. Vão onde forem. Vão onde forem. Eu nunca marquei. Até hoje na vida. Eu não vou marcar, não. Aê. Coisa boa. Mano, eu tô jogando com 270 de latência, velho. Puta que pariu. Quanto? 270, mano, de latência aqui, velho. Misericórdia. Você tá doido, mano. Muita, muita, mano. Tá bom demais, hein? Mas não tá alagando. Engraçado é isso. Mas não tá alagando, não? Não, não tá alagando, não. Uai. Valeu, obrigado. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu tô nem aí. Ó a caçada aqui, velho. Ele tá no ar indo voando. Ele quer pegar... Ele quer mutar o laço do passarinheiro, viu, gente? Vou atrás desse cara também, bicho. Uai. Ele tá longe. Ah, todo mundo vai embora. Eu também vou embora com você, velho. Vamos embora. Pubá? Pubá? Eu acho que ele caiu e não se tocou nisso, velho. Não, mas ele tava perto. Como é que ele... O mal tá se mexendo, poitado. Achei ele aqui. Finaliza ele. Finaliza ele. Tem que ter um cara aí com ele. Tem um cara aí com ele, porra. Vou atrás dos parceiros dele. É, por isso mesmo que eu não finalizei. Vou atrás dos amigos. Uai, vocês não vão matar, não, é? Peguei mais um. Não, eu vou matar todos. O time inteiro. Tá faltando mais. Cadê o cara? Tá beitado. Tá cheio de que ele caiu. Tá indo assim, vai. Tá perto dos amigos dele. Não tem a mim, cara. Aonde tem? Meu Deus, jogar no controle é horrível. Horrível. Esse cara é doido. Bora comprar uma rodada aqui. Bora, 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 bora. Bora lá, gente. Se precisarem de sobreviver, saquei o lugar. Não sei. Eu 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 não sei. É bom que a gente economiza dinheiro pro full loadout, né, velho? Bora, 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 galera. Eu gostei desse time aqui, meu irmão. Esse time reconhece que é ruim. Eu gosto de time que sabe o limite, viu? Eu não quero saber de nada, não. Eu quero ser carregado. Eu só quero que alguém me carrega aí. Eu só quero entender porque ninguém comprou caixa de blindagem, de plate, nada disso. Ah, o time é invencível aqui, é... Mas pôs o código do GTA aqui. Vira infinito. E o inimigo não derruba, não. Pode ficar tranquilo. Joga Darkwatch. Como é que você tá, Robson? Ô, Robson. Um dia desse eu joguei Darkwatch, viu? Um dia desse eu joguei Darkwatch, viu? Teu imoral do caralho. Você não tava na live, né? Boi nojento. Ô, Bota, como é que você escalou aí, hein? Tô conseguindo escalar aqui, não. Ah, eu não sei se nada não. Tá de hack, hein? Tá de hack. Eu não sei se nada não, viu? Tá com o código do Superman, o homem, é? Superman, o homem. Tá voando alto. Eu ativei o código do GTA aqui. Tá lá da dupla, filho. É doido, hein? O bicho tá pulando alto. Ah, luta, hein? Pegar o Ghost, então, né? Comprei o... Fica daquele jeito. Mano, esse Ghost a gente pega automaticamente quando pega duas vezes o loadout, é isso? Pega o que eu poste? Não, você tem que colocar. Ah, não tem essa porra, não. Me disseram que eu pego quando eu... Coisa aqui duas vezes, quer ver, ó? Nada, ué. Eu fui enganado. Ativado. Me entorraram. Fui enganado esse tempo todo. Vocês tão falando que me zoaram, é isso? Puta que pariu. Um banho de corno, miser... Ô, tanto de cara aí, oi. O Balder quer ganhar aqui, uuuh. Ah, ladrão miserável. É, miserável. Eu tô em live, tu tem que passar essas coitudinhas pra mim. Eu tô em vencido. É o lado, pô. O lado. Vou morrer. Eu tô em vencido. 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 Boa. Pegamos. Deixa eu ver se eu chegar aí, mano, velho. Pera aí. Vou chegar aí, vou chegar aí. Tô chegando. Tem mais que aqui, mbota. Tô chegando. Tô nem aí. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. com essa uvinha aqui pra salvar a cu, vamo lá. Eita porra. Olha lá, olha lá. Olha lá. Cai, toma aí, toma aí, pô. Toma aí, toma aí. Peguei mais um. Véio, ainda não achei ninguém, meu irmão, pra matar. Que que é isso, véio? Só me avisa, eu fico. Pô, aí sim. Mano, eu peguei uns tiros. Derrubei, derrubei um aí, ó. Finaliza, finaliza. Tem um caindo no telhado. Ali, eu matei... Ai, mentira. Filho de um arco. Acerca aérea de precisão inimigo. Cuidado. Tiveu um teste nesse cara aí, bebê. Viu atrás. Cuidado. Ah, o Luiz vai pro lado, pô, zé. Onde? Ali, marquei ele lá no azul, ali, ó. Marcação ali, pô, zé. O time desse tá ali. Tá ali, o cara, ó. Pegou, colete. Pegou, colete. Morreu, morreu dois, já. Finalizei os... Matei dois de uma vez. Peguei dois na espada ali. Matei, matei os dois. Alguém finalizou, só. Mas eu derrubei os dois lá. Não, roubou o kill. Opa, opa, opa. Vou morrer. Vou morrer. Tem um sniper lá em cima, velho. Isso não vai acontecer de novo. Mano, tô sem plate, velho. Agora fodeu, velho. Peguei um outro. Mais um. Mano. Rapaz, onde cê tá, velho? Mano, eu tô aqui, mas eu tô fudido. Não vem não, não vem não, não vem não. Não vem não, porque eu tô morto, já bem dizer. Mano, tem que ficar junto. Que negócio de não vem, não? Cadê os inimigos? Pronto, cheguei, cheguei, cheguei. É porque eu fui tomar posição ali, mano, na hora, e acabei me prejudicando no final. O bote tá lá, atrás dos kills lá, lá longe o bicho foi. Cadê plate, cadê plate, cadê plate? Tá jurando que tá ali, moço. Tá morrendo agora. Opa, coletão. Valeu. Peguei aqui, rá. Roubei, roubei. Roubei. Eu gosto de roubar as coisas dos outros, viu? Tô numa... Tô numa merda, com problema de coração. Agora eu perdi o ligamento do torneio. Vixe Maria, velho. Até a idade, viu? Tô me dando tudo logo a causa dos caras, hein? É, mas eu peguei lá, ó. Tá marcado lá, ó. Joguei um bagulho nele. Nossa, o bato tá indo sozinho pra direção dos caras, Lu. Mano, tem que ir no balão agora. Me atingiram. Ó, os caras estão acertando o nóis aí, vê se pode. Tô snipando, né, velho? Agora fodeu, legal. Ó. Ó, agora eu tô sem platear de novo. Pegou o balão, hein? Vai pôr no placa. Pôr no placa aí. Pegou o balão, vou lá, esses caras lá, bicho. Não sei se dá não, velho. Ah, você tá falando com o cachorro louco, moço. Fique tranquilo. Bora lá, bora lá, velho. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. O seu companheiro tá no gulag agora. Se ele sobreviver, ele volta. Mas tem que ficar um pouco mais tarde, não tem não? Tá todo mundo jogando, cada um num tanto. Que time que é esse? É que eu tô com medo, rapaziada. Eu já volto pra play, peraí. Ah, mas não faz isso não, gente. Aí não. O balão tá manco, ele tá com medo, velho. Aí, ó. Se o time tá sozinho, tem jeito, moço. Pegou? Puxa a noite. Não vai. Nota, velho. Tudo isso de tiro? Mentira. Mano, como que dá no sniper no controle? Eu não sei fazer nada no controle. Mano, cuidado, tem um cara aí, ó. O seu companheiro foi pro moleque. Aí você dá, eu tenho que ligar no R3. Ah, mano, me tira. Ah, velho. Porra. O cachorro louco já matou. Já vi ele matando ali, já, velho. E aí, João Lucas, como é que você tá, bebê? Sabe gostosão? Bem-vindo à live. Agora eu tenho que ganhar, hein, velho. Tomando, tomando. Vou matar esse cara no ar aí, velho. Tomando. Pensa assim pra voltar pro campo placar. Vou matar ele, porque... João, gostou agora. Gostou da webcam derrita aí, mano? Ah, velho. Ah, velho. É da puta. Na fumaça, velho. Levanta o quê? O que pode pagar pra te recuperar, se tiver grana? Ó, você roubou, né? Ih, quanto é que eu tô aqui? Eu vou comprar um lá. Roubei a nada aí. Tomei de um couro lá de cima. Não, você para de ser faninha de kill e joga junto, time. Você quer ficar separado só com a de kill. Não dá certo, mas não tem a partida, mano. Eu quero jogar pra dar uma partida. Para com isso aí. Uai, que ligeiro. Obrigado aí, viu? Quem me salvou, brigadão aí, viu? Vocês são os amigos, viu? É, rapidinho. Eu quero comprar uma placa, porque jogar sem placa eu vou te falar. Já que você quer kill, bravo, tá ali, ó. Tem um time que é zero, né, cara? É bom ter mandado. É bom ter mandado. Uai, que que é isso aí? Eita, porra. Ah, mano, mentira. Ah, mano, mentira, velho. Isso aqui, mano. Eita, porra, tem outro cara aqui, velho. Mentira, mano. Ah, velho. Me ajuda aqui, gente. Alguém, pelo amor de Deus. Tô fudido. Vou ajudar, parceiro. Vou morrer, velho, aqui, mano. Não é possível. Ah, mano. Tem dois aqui, velho. Calma, calma. Vamos ver, velho. Levanta o tiro. Nossa, mano. Levanta o tiro aqui. Ah, tomei. Merda, velho. Deu bem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Ai, mano, mentira. Ah, ai. Ah, eu dei um pouquinho de novo, mano. Mano, eu tomei bala de três times, velho. Que diabo foi isso, mano? Foi, foi três times ali. Que porra, velho. Mano, e eu ensaboei, viu? E eu ensaboei, viu? Eu vi. Bora lá, Dandias. Não é confia em tu, meu fera. Não é confia em tu, meu fera. Vai, salva esse squad. Salva esse squad, mano. Não, vai. Consegue. Você consegue. Vai, meu fera. Consegue, sim. Tá, tem que assistir. Isso aí, ó. Tem muita coisa. Eu que sabia, porra. Eu sabia, porra. Eu não falei, caralho. Você é pro play, seu fresco. Tá indo nessa loja aqui. Tem, cara. Comprar mais aí, agora. Mano, você... Tem um rosto de socorro aqui. Mais estraboado que chota de rapariga na sexta-feira, meu irmão. Esse homem foi agora. Dandias do nome da fera. Se jogar com providão, Deus me livre. Mano, é pra entrar em liquidação, velho. Isso aí, mano. Puta que pariu. Uai, Dan. Põe a plate, Dan. Não tem jogado no controle, não, mano. Mó ruim. Pega esse plate, caralho. O controle é foda, mano. Se eu trombar alguém, eu vou morrer. Então, não sei por aqui. Miserável. Tu já matou... Tu já matou três caras, seu misera. Tu já matou mais do que eu já, vai. Rapaz, os caras que eu derrubei, todo mundo levantou. Foi? Porra, é essa? Os caras daquela região ali, que nós morreram ali, tudo levantou. Porque eu deixei dois ali. Se tivesse morrido, tava com 10 kills já. Que pariu, velho. Lindamente. Eu dei uma ensabuada que eu vou... Eu vou... Eu vou clipar aqui dali, velho. Eu vou mostrar pros meus filhos e netos aqui dali. Meu irmão, tava mais entabuado do que... Do que chota de rapariga na sexta-feira, meu irmão. Que eu fiz ali. Tá bom, mano. Ih, cuidado, cuidado. Pega esse corno, pega esse corno. Pega esse corno, não confia, mata o corno. Tinha outro? Que louco. Que bom. Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que ele pegou tiro de outro, viu, ali. Ô, Dan, mostrou o dano ali pelas costas ali também, viu. Acho que tu pegou tiro de outro, que a gente não viu, hein, velho. Pega a chave do salão, entregador, barregador, fala. Salve, salve todo mundo que tá aí na live, viu, gente. Veja todos bem-vindos. E aí, Thiago? O MC Livinho com o Deng parou de fazer live. O Andy parou não, velho. O Andy tá se focando em vídeo, pô. O vídeo é o que dá dinheiro no Facebook, mano. Criar conteúdo, criar vídeo. Criar vídeo. Criar vídeo, rapaziada. Ô, Dan, eu acho que... Eu acho que tu pegou tiro pelas costas ali, velho, naquela hora ali. Eu vi tipo o marcador de dano nas costas. Acho que não. Acho que foi o da frente mesmo. Tu não viu não o marcador de dano nas costas? Nossa, o cara ainda tá me moscando. É que você não joga... Mas igual eu pego o mouse agora, pego esse mouse. Não, tá no mouse. Agora sai, ó. Tô vendo que o mouse ligou ali. Agora você vai ligar. Ô, Dan, o cara tava te dando nas costas, velho. Eu vi. Eu não vi, mano. Eu sou mal ruim. No controle eu não mato. Pois é, o cara... No controle eu matei três. No mouse eu mato um. Todo mundo viu que o cara tava te dando nas costas, viu? Isso é louco, velho. Eu mato uns três. Queria eu... Queria eu tá... Queria eu tá com o controlão, meu irmão, pra ter o auxílio de mira aqui bombando. Cara, dá um tiro pra cima, acerta a cabeça do cara. Parece Free Fire. Isso não. É, o controle tem um... Aí me assiste. Mano, o controle puxa uma mira do caralho, velho. É uma precisão. Só que tipo assim... É bom. Só que tipo assim... Só que tipo assim... Olha o que que ele fez. Ele fica a mira, só que... E eu jogando. É, não. Isso é? Não, mano. Tá de entrada, nego. Mano, eu prefiro teclado e mouse, velho. Que eu me movimento melhor, velho. Que se foda. Eu prefiro teclado e mouse. Eu não consigo, bicho. Também. Só CS. Eu não consigo jogar de teclado. Mais nada. Ei, ei. Falando em CS, cachorro louco. Tu viu agora, mano? CS 2.0, velho. CS GO. CS GO, pô. Tamo falando de CS GO, velho. Caralho, velho. Não sei. Eu tô doido pra jogar, velho. Eu tô doido, mano. Tô todo me tremendo, todo me babando. Rapaz, joga aqui dali, velho. Mano, a bala... A bala vai poder varar a fumaça, velho. Tu vai ver acontecer, velho. Da hora. É massa. Mano, você é muito foda, velho. Eu tô doido muito, não. Eu jogo mais ou menos. Desde enquanto, sabe? Não, eu também jogo mais ou menos. Mas, pô, velho. O jogo vai tá foda agora. Sim. O problema vai melhorar pro campeão. Porque o Azone 2, velho, foi uma bosta, mano. E eu tô triste, mano. Eu tô triste, velho. Facebook só dá dinheiro pra quem joga Darkwatch. Com certeza, Robson. Não, e o pior de tudo é o Azone 2, mas o Azone 2 é horroroso e eu comprei o jogo, né? Comprou ainda? É doido. Comprou? Não, eu não comprei, não. Falei, vá se lascar. Ué, mas tu por quê? Não, tu não comprou Azone 2. Tu comprou o Modern 2. É, mas... Tu comprou o jogo. Não é? Não, é mesmo a engine, mas não é, não. Ei, se eu te falar, mano, o Modern 1... Tá escutando, Dalta? Tô. O Modern 1, mano. Tem um bug no Modern 1 que você baixa ele de graça no PC, viu? Como assim, um bug do que? Mano, o jogo custava, na época que eu peguei, 300 e pouco, mano. Aí eu descobri que se eu baixar o Azone e colocar lá... Daqui a pouco... Tá ouvindo ainda? Não, vou parar de ouvir agora. Quando for pra partida, eu termino de te contar, mano, como é que é o bizu. O que que tem na bunda do neném? O que que tem na bunda do neném? Tô entrando na A.O., aguardando mobilização. Pera, se tem cocô... Porra, porra... 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 Cadê o cara? Ah, mano Matei no ar, velho Filho de uma erva Nossa, velho Vou creepar essa, mano Tá louco, velho O que tem na bunda do neném O que tem na bunda do neném Você tem uma piroca Nessa bunda Dinheiro ao caminho Intercepte e capture o carregamento Caramba, eu acordo 4 da manhã, hein, mano Que hora é aí? Aqui é 4 da manhã Tu mora onde, Dan? Noruega Hum, tão terrico sim, seu vagabundo Você não toma banho Você não toma banho, você vive no frio Você não toma banho, você não gosta de banho Você odeia banho Tu acha que não, cago é morro? Tu as návegas que é morna Aí é frio Eu sei que aí é frio Bora, bora Bora, bora Tem um cara aí, ó Tem um cara aí, porra Bora, vamos embora Vivo ajeito, Martin Atacar Porra Que cara Porra Ah, não, mentira, mano O cara pegou a metralhadora todo mundo morrer não dá eu tô caído também meu Deus tu jura que a gente não notou isso eu tô na esperança de que os cara não tenha me visto e os cara tentando me matar e os cara eu vou morrer de sangrar mesmo a filha da me acertou um tiro o que que tem na bunda do neném para a linha de frente já era o seu companheiro perdeu a luta ele vai voltar para baixo já era pau no cu ótimo trabalho você vai voltar para a linha de frente vou achar dinheiro que eu fui comprar um 6 é né quantos mil aí quantos mil aí no lado eita tem cara aí ó ah não é minha sombra gente marca contrato agora é o seguinte agora é contrato velho o helicóptero inimigo ah não mano mentira sério isso e aí daí dois mil bora lotear bora lotear e já dá para chamar um não dá aí ah não ainda não e vai no ele é o que você quatro no cu dele eu vou no ele o meu irmão tu quer uma confusão com ele porque meu irmão nós e tá por tem um cartão aqui já o dinheiro vou lá hein os amigos dele tá aqui ó eu vou lá velho jeito eu ir lá eu vou lá eu sou doido eu sou doido tô invisível e a porta me vendo ali tempo tá porra aqui ó ó e o nosso parceiro ele tá aqui mano esse corpo o irmão tá aqui mano eu vou eu vou eu fui eu fui eu fui eu trouxe um eu só vei um e aqui ó ó e aí ó e aí é e aí e aí ó a Desce daí, seu corno. Desce daí, seu corno. Desce daí. Desce daí, seu corno. Ó, vocês tão vindo aqui. Pô, mano, agora eu tô sem visão deles. Agora fudeu pra mim. Desce daí, seu corno. Pera aí, eu tô indo pra aí, gente. Eu tô indo pra aí. Tô indo pra aí pra ajudar. Eu vim do helicóptero que eu queria. Chatinho. Parece que alguém matou o amiguinho dele. Que ele ia matar também. Matou, matou. Não, não matei não. Não contou aqui pra mim não, viu? Aqui, peguei mais dinheiro. Vou comprar outro. Vou comprar outro. Pera aí, Dan. Vou te comprar, Dan. Calma aí, mano. Opa, tá ali em cima, tá ali em cima, tá ali em cima. Cover, 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 cover. Cover, deixa eu matar não, uai. Já era. Não, não me lembro não. Luta, só mata ele. Só mata ele, deixa eu clicar em cima. Não precisa clicar não. Cadê? Cadê esse corno? Eu vou matar esse corno. E aí? Meu Deus. Salve, Gladys. Cadê esse corno? Eu vou matar um corno. Tinha dinheiro lá, não tinha. Tem dinheiro lá, mano? Pra pegar? Vamos descobrir agora. Ah, vou subir, mano. Eita, tá ali, tá ali. Tá ali um corno. Tem um corno vindo aí, ó. Ai, 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 meu Deus. Meu Deus. Quase um, cara. O que você tá fazendo aqui, seu babaca? Ninguém boa melhor do que eu. Marca um contrato, gente. Mas calma, mas calma. Ó, cadê esse aqui, ó. Pode falar, pode marcar aí. Alguém precisa disso? Opa. Toma, otário. Bomba nuclear a caminho. Nossa, não. Alguém quer aquilo? Uma bomba, nébula 5, foi armada. Vou voltar com você, hein? Desça daí. Ah, já vou causando esse contrato. Tô indo por aqui. Vou lá, que daí já vai comprar um. Esse contrato já deixa free. O cara está vindo. Prova a zona segura destacada. Quer ver, ó. Essa sniper tá derrubando com dois tiros também, né, viado? Não, com um tiro aqui derruba, mano. Três linhas, se pegar de cheio, derruba com um tiro. Uma equipe inimiga tá caçando você. Não deixe. Ah, mentira. Quem foi que pegou essa caçada aí, meu irmão? Olha, peguei mais um já. Eu mereço uma parte, né? Ah, já tem um jogo pra comprar outro. Resetamos o jogo, pronto. Bora, bora. Vem comigo aqui que tá certo. Tem ninguém. Tem cara ali. Gente, eu tô sendo caçado. Então os caras tão vindo de contra mim, viu? Fica só um pouquinho distante. Fica só um pouquinho distante de mim, senão vai entregar a posição de todo mundo agora. Tem cara aqui, né? Já vi. Tô junto, hein? Tô falando aqui. É perigo. Tá vermelho, hein? Tá vermelho. É perigo. É, já sabe que os caras tão me vendo, ó. Chegaram aqui. Chegaram aqui, parceiro. Quem é que tá tendo... Eita, ó, vou morrer. Ó, tô falando, ó. Ó, tô falando. Sabia. Peguei, peguei. Lá em cima. Mata ele já, viu? O que foi? Olha, olha. Não, meu amor. Tô jogando. Pegou, pegou, pegou. O amigo dele tá aqui em cima. Ai, ai, ai. Peguei o que te matou, mas tem um amigo. Compra mais na loja aí. Já que tem dinheiro. Vou comprar, vou sair. Dá uma recada. Toma cuidado na loja. Toma cuidado nessa loja, gente. É, toma cuidado nessa loja, velho. A loja tá aí, ó. A frente. Cobrei um loadout aqui. Depois eu devolvo. Boa, boa, mano. Pode ficar com esse loadout aí, velho. Essas minhas armas aí é boas, viu? Ó, preciso de mais dinheiro, só. Só mais 100, pega. Só mais 100. Compra a placa, gente. E pra nós a caixa de placa, se tiver como. Não, tem uma caixa de placa. Tem. Ai, que onda, porra. Cara, tem que cair nesses caras aí. Vou mostrar esses caras aí, bicho. Cuidado, vocês dois. Andam juntos. Cadê? Eu tô procurando uma arma leve. Tô procurando uma arma qualquer. O mal não mata, mano. Isso que é foda. Pô, vou matar o cara, porra. Não, então, GG. Achei uma arma aqui. Vou atrar esse cara agora. Matou o cara? Matamos a caixa de placa. Boa. Caraca, 3 dias em um jogalto muito estravado, cara. Normal, normal, mano. Cara, bicho, o cara tava com a arma... Boa até, razoável. Cadê, mano? A caixa de placa, velho? Tô presando, mano. Tem aí. Uai, não tô vendo. Cadê? Deixa eu ver aqui, mano. Ah, tá, tá. Apareceu aqui, apareceu, 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 gente. Galera que tá aí na live, viu? Obrigado aí, obrigado pelas reações, viu, gente? Tamo junto, tá? Desculpa aí a falta de atenção aí no chat aí. A gente tá botando aqui pra vencer. A gente tá colocando aqui pra vencer. Pode fazer um pix aí, pede pra eles fazerem um pix, mano. Pode fazer um pix pra ajudar nós aqui, né? Cara, falando em pix, galera, digita aí exclamação pix, viu? Vai aparecer aí meu pix aí pra falar aí na tela com vocês. Daniel, dias 3001, arroba gmail.com, manda lá. Graças a Deus, não era Danielgatinho.com.br, que nem no antigo SMN, né, velho? Mano, que merda, velho, é aqui dali. Na costa, na costa, na costa, na costa. Marca. Só as costas tem ideia. Eu tava aí parado igual que eu tomei na cabeça, filho. Não sei como não cair. Derrubei um aqui, finalizei. Não sei de onde eu tô tomando. Não, finalizei. Não sei de onde eu tô tomando. Ele tá aí, ó. É o mesmo que me acertou, bicho. Ah, mano. Eu não sei onde ele tá, mano. Entrando. Não dá pra rilar aqui. Ai. Ele tá aqui? Vem pra cá, vem pra cá, pra cá. Dá pra rilar aqui, pode vir. Não dá pra rilar aí, filho. Se eu tomar, eu vou ficar muito frio. Tô falando que dá. Eu não sei o cara cá, velho. Compra a nova zona segura. O cara tá se aproximando. Deixa eu ver aqui, velho. Mano, se eu ver ele, eu derrubo. Aqui, ó. Eu acho que é desse cara. Ah, mano. Mentira, velho. Deu nem tempo. Pronto. Isso. Caralho, velho. O cara tá aqui já matando a nós, né? Ô, mano. Perdi meu loadout, velho. Perdi tudo. Ô, desgrama, mano. Tava com duas armas boas agora. Cai aonde? Cai aonde, gente. Marquei pra nós cair aí algum campo. Ah, nem sei. O cara tá aqui, ó. Marcando por aqui. A lojinha, então. É lojinha. O foda é falta de arma, né, mano? Quer dinheiro? Quer dinheiro? Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, mano. 1.600. 1.600. Ah, não. Ele voou. PQD. PQD. Vou naquele time azul. Conseguiu o PQD. Seguiu o PQD, rapaziada. Sozinho. Conseguiu? O PQD tá só, hein? Você é louco. Bora. Tá só, mano? Vamos, 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 gente. Não, tá não. Tá não? Você é doido. Vai lá contra o cara, né? O coração acabou. Tá lá, ele tá lá na loja ali, ó. Uai. Tem um ali, ó. Ah, brincadeira, sério? Que merda, velho. Pegou? Ah, mano. Mentira, velho. Não tem nem bala aqui no meu. Ai, caralho. Que coisa de merda. Vai lá, ó. Agora eu vou. Vai lá, balta, onde eles estão lá. Vão lá, balta. Olha os quatro, né? Ai, porra. Vou tirar essas marcações que atrapalha. Mas você já viu onde que tá, né? Tem, 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 tem. Beleza. Deixa quieto, deixa eles virem, eles vão ter que virem. Ó, jogaram um loadout lá, ó. Eu não tô indo, tá, não, pô. Que loadout, marca? Ah, tá. Aqui, eles pediram aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar e vai ficar. É, só tem dois mil, né, mano? Pra comprar o Dan, né? Só. Olha o cara aí, né, agora. Gente, vocês perdoem pelo chat aí, viu? O chat do Facebook tá muito bugado esses dias, viu, galera? Porra, porra. Fica muito, velho, velho, hein, mano? Tiver como me ajudar aqui. Vai morrer, né? Não, ainda não. Vão, você tem stun, viado. Calma, caralho. Peguei um, peguei um. Você quase morreu. Tá ruxando o C. Vou te dar um coverzinho de leve. Sim, sim. Deitei um lá. Boa. Deitei um. Deitei um. Ah, não, mano. Mentira, velho. Ai, velho. Ai, velho. Vou morrer. Deitei um aqui, ó. Mano, que cara ruim de mira, velho. Mano, que cara ruim de mira, velho. Que fido, uma égua ruim de mira. Nossa, velho. Mano, tem um cara aqui na loja já comigo. Ai, mano, me tira, velho. Pô, velho, o cara pegou posição e ficou me esperando, mano. Filha da puta. Mano, que... Véio, que partida que só tem pro play do caralho, velho. Mano... Véio... Os caras tão muito bons, velho. Não, porque... Obrigado pelo like, viu, Leandro? Tamo junto, viu, meu fera? Brigadão, viu? Valeu pela força, viu? Galera e todo mundo aí que tá aí na live aí, viu? Aos rapazes que estão jogando comigo, né? Que não tão lá na minha live, né? Não tão deixando o like, né? Valeu também. Nem sei qual que é. Vai lá no Facebook, digite Game Acre, viu, meu filho? Game o quê? Game Acre. Digita aí, meu irmão. É um cara bonito que vai aparecer. Um controlezinho na mão. Mano, tem um cara aqui que tá fumando um baseado, mano. Não, pode ser nem eu não, velho. Pera aí. Acho que é, com controle na mão. Não, posso ser vagabundo, posso ser tudo. Mas noiado não sou, não. Pera aí, o que é isso aí? Tem que ser tudo, mas noiado não sou, não. É isso aí mesmo. É noiado. Não, não é não. É isso aí. Bora, aperte seguir. Entrei aqui, entrei aqui. Irmão, nem sei onde tem que seguir aqui. Meu filho, você clica na live, tem bem aqui no cantinho assim. Segui. Ah, na live, sim, irmão. Sai da live. Não, não tem que seguir aqui. Meu filho, você clica na live, tem bem aqui no cantinho assim, seguir. Tô achando não. O cababurro do caralho, meu irmão da colônia. Obrigado por seguir, Daniel. O Daniel, agora seu top é meio, viu? Agora, agora abaixa o volume do celular e morar ali. Ô, João Pedro, obrigado por seguir, viu? Abaixa e sai, pedido da duma. Boa. Agora você, agora você vai poder assistir, viu, Dan? Nasceu os melhores momentos, porque eu lhe expectei, viu? Uau. Ah, nossa, não joguei nada essa play, mano. Tô três dias sem jogar com o padeci gordo do Balta. O cara falou que ia liberar o boutique. Se eu ficar três dias sem jogar, é só liberando o primeiro dia. Faz ideia. Só perdeu a prega, mãe e a prega, filha. Eu me sinto bem, por dentro. Ai, ai, que merda ali, viu? A promessa é de uma prega, viu, Balta? Mano, não acho que os caras estão fazendo um live, viu, viado? Agora, sem zoeira aqui, também está dando bom. É na vizinha lá, da China. A Kiwi? Mano, o TikTok é bacana, mas é muito bugado ainda. Não, é com o meu seguidor só, pô. Eu já fiz live lá no TikTok, mano. O problema é de lá, velho. Com o meu seguidor, eu consigo fazer, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da plataforma streamer, que é onde o cara põe a carinha dele e ali direto no celular, sabe? É com o meu seguidor, seu mala. Não dá, você tem que ser convidado pelo TikTok pra você fazer esse tipo de live. É? É, eu coloco meu rosto e tudo, velho, na live. Uai. TikTok Studio. TikTok Live, alguma coisa assim, mano. No nome do app lá, pô. Pra mim, liberou isso aí. Liberou o app pra você? Liberou, normal, pô. É com o meu seguidor, libera automático. Pode baixar e ir logo lá. Aí eles vão te dar uma chave de permissão. Não, ele libera a chave. Ah, é? Então, é isso que eu tô falando. É essa live que eu tô falando. Mano. Pra mim, não libera. Não sei se é porque eu moro no site de início. Ah, o teu dá conflito, velho. Então, de... É, meu, não libera, velho. Não libera. Vou matar, não. Me mata, vai, vai. Nunca matou ninguém esse cara, isso. Cara ruim do caralho, velho. Nossa, que bala. Eu deixei o cara me matar, mano, aqui. Porque o cara é muito ruim. Agora eu vou matar ele agora com a snipada no ar. Pera aí. Ah, mano, mentira, velho. Ah, não vai dar tempo agora. Ah, eu ia matar ele, velho. Toda vez a arma saía. Ô, Victor, obrigado por seguir, viu, Victor? E a página aí chegando aí quase 13 mil pessoas, velho. Você é louco, mano. Foi? Não, a página, né? Mano, pro cara ter 100 pessoas numa live, ele tem que ter, sei lá, uns 100 mil. Tá ligado? Pra de cada mil, um querer tá na live. É assim, mano. Infelizmente, o Facebook é assim. Vai cair todo mundo aqui, hein? Vamos perder o pobre aqui, ó. Ah, beleza. No roxo? No roxo? Beleza, então. Não, então vai no último. Vamos aqui, no lugar especial, pra pessoas especiais. Ah, tá cansado, tá chorando novo, já. Tá chorando, tá chorando novo, gente. Já peguei. Deixa ele apanhar, deixa ele apanhar. Vem, porra, vem pra cá. Vem pra cá, gente, vem pra cá, gente. Alguém precisa disso? Ah, travou. Travou, caiu. Ah. Vermelhão. Vermelhão, vermelhão. Vem pra cá. Tá fazendo o que? Vai, cara do céu. Vem pra cá. Alguém clica aqui, menino? Já vou, já vou. Calma. Calma que cheguei. Calma. Eu falei que eu ia salvar, você é o Toba. Eu não falei? Tem um, tem um, pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Vambora. Quero matar agora, não precisa pular. Porque os cara tá aqui, ó. Quebrei azul de um. Os cara tão jogando simulato. Vocês pegaram o loadout, gente? Gente, vocês pegaram o loadout? Que loadout? Eu peguei. Ah, mano, mentira. Vem comigo, vem comigo, né, no amarelo. Vamos matar. Vamos chá, vamos chá. Vou botar pra lascar aí. Boa. Tomei de cima, tá? Ai, cai e coça. Derrubei um, derrubei um e cai que é outro. Bora, bora, tô certo. Menino. Tô chegando. Ei, tem um aqui na frente, ó. Tem um aqui na frente, ó. Aí, ó. Tá aí embaixo. Tá aí embaixo. Tá ali o cara, ó. Tá ali o cara, ó. Tem outro costa. Tem outro costa. Vem indo pra sua direção. Porra, rapaziada. Tem nem que eu só peguei, ó. Vem pra cá, vem, gente. Pegar o nome de vocês agora, ó. Porra, velho. Eu gastei o dinheiro então errado lá na hora, velho. Peguei o loadout. Pra mim, vocês iam lá. Puts, você pegou um monte. Eu peguei. Eu comprei o loadout, mano. Lá na hora, velho. Mas eu... Caralho. Joguei o loadout. Eu joguei o loadout. Pede... Mentira, porque senão eu ia... Eu nem peguei. Eu nem peguei. Eu nem peguei. Eu nem peguei. Ah, velho. Foi mesmo, velho. Ah, mano. Você não tá vendo. Foi porque eu não peguei. Só pega quando eu tô do som. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem quiser, ó. Quem quiser, tá, mano. Tá aí, bem, sniper, ó. Tá aí, três linhas, mano. Se quiser. Vou pegar, peraí. Mano, caiu. Eu comendo a pizza, eu doei meu mousepad, mano. Tá segurando o mousepad. É. Ó, fiz um 3-1 aqui. Eu tenho precisão aqui. Só tem um vai. Ó, o bunk. Ei, peguei o bunk. Peguei o bunk. Peguei o bunk, galera. Peguei cartão. Peguei cartão. Eu volto. Também volto. Quero ir pra bunk? Como é que é? Quero ir pra bunk, caçada? Quero o quê? Quero ir pra bunk. Pra caçada, meu pai. Que nós é... Caçadinha. Nós é matador. Tô vendo que nós é matador. Matador demais. Ele parece ser da Paraíba. Tá falando de mim, né? Eu tô pegando, tô fofocando de mim aí, viu? Eu tô pegando ninguém, mano. Caralho. Tô falando do Balt. Ah. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Bora lá, não. Já na caçada. Ah, vou lá. Já vou no cara lá, já. Vixe Maria. Vixe Maria, meu irmão. Foda-se você, do Abíba. Ninguém liga pra você. Foda-se que você morrer, não vem por aí. É o que eu tô falando. Foda-se você, pegão. Eu devia ligar pra você. Fica aí. Ó, mandou um vante. Caçada mandou um vante, velho. Corno, miserável. Obrigado pelo like, viu? Obrigado pelo like. Corno é o cara da caçada aqui, viu, gente? Não é quem deu like, não, viu? Não tem que descobrir, não. No fim das dúvidas, não tem que descobrir, não, viu? Obrigado pelo like. E aí, Ever? Ah, não, mano. Ah, não, vou morrer. Ah, mano, mentira. Ah, peguei tiro nas costas, velho. Não vi. Puta, bosta, tomei também de costas. Mano, pega o quê? Com a cor que ele dá, vem na sua direção. Vem, sai essa briga. Tô sem resaltar, tô tendo a pedra. Eu tento eu aqui embaixo. Eita, bomba. É, tenta ajudar, mas não dá, não. Não rola. Pinto uma égua. Pula aí no chão de novo. Sai daí, Rani. Como é que você tá aqui, Lê? Ah, mentira. Mentira. Sério, isso. E agora? E agora, mano? Não, faço o quê agora? Marca alguma coisa, marca alguma coisa. Tô sem saber o que fazer aqui agora. Eu vou ficar aqui no ar até o fim. Ah, velho, agora fudeu. Agora vou ficar aqui até vocês voltarem, mano. Opa, compraram alguém ali, ó. Marquei um destino. O cara tá miradão no meio, agachado. Ele passou à direita, tá na base dele, miradão na direita. A gente se encontra aqui. Companheiro, o reino... Toca, mano. Foi pra minha direita e tá na base dele. Ele tava na base dele pra mim, né? Mas se eu fui pra base dele, você falou, ele foi pra sua direita. Tipo, minha... O seu companheiro tá voltando. Espera. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara ali, ó. Marca. Tá aqui o cara, ó. Por aqui. Bora nele, bora nele, bora nele. Tá sozinho ele. Dá um beijo, cadê? O seu companheiro. Cuidado. Ah, mentira, mano. Ai, vai, vai. Mata esse corno. Tá miado, tá miado. Vários caras aí, mano. Tão? Nossa, mano. O cara cravou ali. Boa. Matou o cara? Matou. Muito dinheiro que dá pra comprar um. Não comprou não, que eu morro. Não comprou não, que eu tô... Eu não tenho nem dinheiro pra ressurgir, mano, aí, véi. Eu tenho, eu tenho 4 mil. Pois é. Traz o Baltar, que o Baltar morreu com o dinheiro do caralho ali, véi. Parece que tava guardando. Vou deixar o dinheiro na loja. Não, amigo. Tu deixa o dinheiro antes que tu quiser. O dinheiro é seu. Entrega de dinheiro confirmada. Firmeza. Eu gastava logo num puteiro, meu irmão. Tá sendo é besta. Ah, vou comprar um vante. Comprovante aí logo, então. Comprovante, rapaz. Cê é doido. Comprovante, ó. Ah, estragou. Estragou. Estragou o dinheiro. Já era. Trouxe o Baltar. Estraguei o dinheiro. Estragou o dinheiro. O cara vai correr atrás. Ei, marca essa arma pra mim. Marca essa arma aí pra mim, caralho. Tu largou agora, Dan. Uma arma boa. Marquei, marquei. Cê acha que os caras vão deixar a arma pra você? Ó, tem um cara aqui, ó. Tem um cara caindo com nós. Tem um cara caindo com a gente, porra. Tem um cara caindo com a gente, caralho. Ai, eu tô... Esses caras são de arma, fi. Dá com uma noite, ele é garoto. Cê é doido. Se bata, fi. Se bata, é doido. É o bicho. O bicho é que pega a arma. Não, nem te pôr. Quando ele vem ver, rapaziada. Bicho é que eu sou que eu como. Cê é doido, moço. Uma bomba, Nébula 5, foi armada. Já pensou? Já pensou? Ai, esse era de filme. Já pensou? Se vocês que pegam as armas dos amigos, desce pra eu nem uma plate pra ele. Retornação da bomba, Nébula 5, milênios. Cê é fácil. Pai que pariu, velho. Tô só com um toba de escudo aqui, velho. Não dá, não, fi. Tô só com um toba aqui de escudo, meu irmão. Meu irmão, o pad tá grudando muito, velho. O irmão, a Nébula 5, detonou longe daqui. Desça daí, seu corno. Desça daí. Pai que pare, velho. O que o Balta fez, velho? Tá em cima da onde? O Balta tá pendurado na casinha aqui. Eu falei pra ele, desça daí. Ô, Balta, sai daí. Vai se matar não, viado. Depois tem que dividir o pau, viado. Quero suicidar ali. Tava em cima da casinha amarela, pensando se pulava ou não. Que pariu, velho. Doze não. Tem uma plantinha. Meu irmão, eu deixo... Eu deixo agora você me dar uma mamada, viu? Que que tu quer, meu irmão? Parece Kenga me pedindo. Parece Kenga. Pega aí, meu irmão. Amor de Deus. Quer dinheiro? Dá uma mamada. Vai lá. Vai aqui, rapaziada. Dá uma mamada aqui no dinheiro, vai. Dropa o dinheiro, eu compro a caralho. Ok, cara. Vamos jogar a sério. Dropa o dinheiro. Aqui, ó. Tem mais 500 aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Opa. Olha os 6 morrendo aí, ó. Desceba essa bala. Cadê o cara, velho? Cadê o dinheiro, pô? Eu vou arrumar meu áudio aqui. Tô nice, zopo. Mano, cadê esse? Onde tá os inimigos? Bate o calibre aqui. O inimigo tá aí? Porra. Porra, eu peguei que foi bala mesmo aqui. Tomei também. São vários, hein? Não, só não, cara. Azul da Nébula 5 da limpa. Tão muito. Jogando fragmentação. Quebrei azul de um, mas é... Tem mais um, tá, Balth? Calma que nós vai junto agora. Vou jogar uma granada ali. Jogou um clarão lá. Não pegou nele. Deve ter corrido já. Corram pra cá. Tá na casa, não. Tô indo por aqui. Tá na casa, não. Tô indo pra onde, hein? Tô indo por aqui. Meu Deus. Eu não tô pra onde, cara? Ante inimigo ativo. O cara tá chegando. Vai, bom. Tô buscando nova zona segura. Tô seguindo por aqui. Otário. Ai, me tira, mano. Me tira. Aqui, ó. Tá aqui atrás. Ah, velho. O cara ficou dentro da moita, mano. Ficou atrás dentro da moita, velho. Chico Moita. Filha da puta, velho. Tava cagando esse filho de uma égua. Só pode um corno desse. Sobreviva pra remobilizar. Que pariu, velho. Ah, velho. Ah, velho. Assim a favela não vence, velho. Puta que pariu. Eu apanhei... Tão na moita. Meu irmão, eu apanhei mais que o empresário do MC Pose, velho, aqui, mano, agora. Puta que pariu. Vai, velho. Ai, eu não sei. Tô zoando. Tá de boa aqui. Eu não sei onde tá os caras, velho. Acabei de encontrar. Ai, mano. Mentira, velho. Meu Deus, que raiva do caralho, velho. O que foi? Aquele Chico Moita me zicou agora no Gulag, velho. Isso aqui que eu posso pagar pra te recuperar, se tiver grana. Pariu, mano. Pronto, peguei ele aí, velho. Roubou minha kill, deixei esse cara na vida. Foi? Foi. Foi mal, então. Nem vi. Tem que te proteger, né? Pediu ajuda, mano. Para comprar esses da moita aí. Que pariu, velho. O cara da moita me estrupou e eu não vi, velho. Puta que pariu, mano. Puta que merda, velho. Fui passando. Não deu tempo pra voltar mais, velho. O cara meteu um título no topo da minha... O cara meteu um título no Foreb da minha esquiva e a pobre da minha esquiva lá, meu irmão. Nem se mexeu mais, velho. Que grama, velho. Olha, o Baltar tem dinheiro. Baltar tem dinheiro ainda, viu? Chama o Baltar que ele tem dinheiro. Vê ele morrer com dinheiro. Ele tem dinheiro esse cono. Chama ele. É que chama ele com o dinheiro dele e o resto de você já me compra, entendeu? Prefiro comprar você e deixar ele morto com o dinheiro dele. Mas é porque a gente tem que ser tático. Tem certas coisas na vida que a gente tem que se sacrificar, viu? Coitado do... Mano, essa loja é rendida. Cuidado. Tem bicho aí? É a mais podre. Pera aí, eu vou passar o radar. Ninguém. Liso, igual a viado. Tem um cara caindo ali, ó. Tem um cara caindo ali, meu Deus. Algo marcado. Ó, tem dinheiro ali, meu irmão. Ó o dinheiro ali, meu irmão. Tu tá deixando dinheiro? É pau de pau de todo mundo. Dropa, dropa na loja. Aí vem, paga minha cara, ó. Quatro e meio. Quatro e meio. Tá marcando ali já, em cima da montanha, ó. Realocando. Vamos pegar. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, porra? Marquei. Tem um posto de socorro aqui. De deck na loja. Tem que ter dinheiro. Entrega de dinheiro, confirmada. Puta que pariu, velho. Cala aqui, rapaz. Ajuda aqui, caceta, hein. Ajuda aqui. Eu quero aqui na frente. Cadê o seu? Toma aqui. Olha o que isso aqui. Puta, que ladrão. Maravilhado. Maravilhado. O senhor, meu Deus. Caramba. Maravilhado. Nossa, eu peguei a vida. Caramba, meu amor. Eu peguei. Da onde veio esses caras, bris? Está rio, está rio, não. Porque eu peguei, está rio, não. Porque eu peguei, está rio, não. Vai reviver o galo. Maravilhado. Mano, que zica. Agora eu comprei. Vê com esse carro, ele vai embora. Se não tiver, uma mina aqui no carro, né? O banco de motorista é meu. Daqui a pouco eu passo, quando eu tiver bem longe daqui. Vai embora. Entra dentro dessas casinhas. Aí, ó, já tem mais placa aí pra vocês. Deve ter logo um time inteiro esperando 100 cm. Você vai ver daqui a pouco. Vai, vai pegar essas caixas aí, que tem dinheiro aí. Tem um nozalde. Tem um nozalde do guarda. Cadê o dinheiro que precisa dele? Ah, mano, mentira, velho. Cadê? Não, vai. Na caixinha de baixo tem. Na de baixo tem a pequenininha aí, ó. Não, não vai pra treta não. Ali embaixo, né? Ali embaixo. Tem um cara aqui já comigo. Não tem dinheiro não. Tem um cara aqui comigo já. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tem um, tem um. Lascou-se. Tá aqui em cima de mim, ele. Ah, mano, mentira, velho. Quatro caras, boa, boa. Tá bom, tá bom. Nossa, foi o de cima. Ele tem, ele tem. Foi o de cima que me matou, velho. Mano, tem 1.200, velho. Se eu passar do gulag aqui, a chance é do contrato de caçada. De procurado. Pega um avião, meu filho. Fica em cima até voltar. Bom, então eu me fantasio de moita, que se foda. Já fica lá, caído. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Como dá pra jogar com a conta do console no PC? Mano, eu acho que, eu acho que não dá, velho, hein? Não sei não, hein, mano. Porque a battery net é uma, que é do PC. A do console pode ser da Xbox Live. Do PlayStation eu nem sei qual, porque eu nunca tive PlayStation. Porque, porque eu... A gente vai fazer muito difícil, gente, entendeu? Tô brincando, viu, gente? Mas do Vera, mano. Do console eu não sei não, mano. É... Não tenho nem ideia, mano. Eu sei que o do Xbox, tem o Xbox Live. Eu vou ganhar sem nem lutar, presta atenção, mano. Eu sou foda. Porra, velho. Negri de pobre é um desgrama mesmo, velho. Bora mesmo, eu vou matar esse cara assim. Vem com essa briga ou capture o objetivo. Aí, é isso aí, na sua frente. Não, ele te viu. Te te viu. Mentira. Abriu na direita, ó. Direita. Mentira. É, não. Alguém precisa disso? Hora de acabar com isso. Contrato confirmado. Tô no Pocah aí na morte. Não! É mentira. Aprenda o Pocah e volta. E volta e mais forte. Vé, se tem um momento na minha vida que agora deu vontade de me entregar as drogas, foi esse, viu? Meu irmão. Que burrice do caralho, velho. Mano. Que foi isso, bicho? Mano. Eu juro que eu pensei que eu tinha apertado o espaço, velho. A barra de espaço, mano. É loucura. Eu acho que caiu um, eu acho que caiu um farelo de um farelo de pão aqui que eu comi mais cedo e travou a tecla, velho. Essa, essa, essa imundiça da boca suja, bicho, fica dando os dicas, pô. Eu ainda falei, você não vai cair na morte. Eu falei, tá demorando muito a brisparaceta. Eu já tinha abrido. Mano, o meu medo era de ficar paraquedando com 12 vivos só. Tinha 12. Tá entendendo, velho? Ô, mano, na moral, velho. Eu fiquei chateado agora, velho. Não, eu fiquei chateado agora, velho. Puta que pariu, mano. Ganhei tão lindamente o Gulag na cagada, velho. Parecia assim que lá no céu tinha um ditamém. Pode ir lá salvar todo mundo. E deu isso, velho. Puta que pariu. Cagada do caralho, velho. Lá do Gulag. O doido era cego, era vesgo. Não me viu. Eu não vi o cara. Esses caras não dá, não, velho. É muita loucura, velho. Não, velho. Fiquei zoado agora, mano. Na moral, bicho. Puta que... Tomar no cu, velho. Meu Deus. Bicho, eu vou vontade de rasgar a prega do Dan aqui agora, mano. Mano, isso... Véi, numa partida normal, isso não me aconteceria, velho. Ele tá jogando com o Mal. Mano, que bur... Não, velho. Ele é muito demais. Olha o nível agora da minha burrice, velho. Quando a gente joga com um cara boa, a gente vai pegando aquelas burrices do cara. Vou sem prestar atenção nisso. Isso é de tanto eu jogar com o amigo meu. Ô, Big. Se tu... Se tu tiver vendo essa live, Big. Que o Big tem o costume de tá na live e não comenta nada, esse vagabundo. Big, se tu tiver vendo, Big. Isso aqui é culpa tua, viu, filho do égua. Essa tua putaria de tá ruxando toda hora. Falando ruxar, ruxar, ruxar. E cai e se abarca no chão. Ai, cara, velho. Mano, que burrice do caralho, velho. Contra a Atali, tinha ninguém, velho. O que eu tinha de inventar de abrir o paraquedas no último minuto, velho? Um farelo de pão travou aqui, pô. No meu... No meu... Na minha barra de espaço aqui, velho. Do meu teclado, mano. Só pode. Eu apertei. Eu juro pra vocês, mano. Eu apertei, velho. Saiu barulho na live. Saiu barulho que eu quase afundo aqui a barra de espaço. Aí lá vem ainda agora minha mulher. Tá dançando aqui na minha frente. Toda animada. Mulher, sai daqui de perto. Não vou te jogar esse controle na tua cabeça, viu? Meu amor, por favor, meu amor. Vai pra ali, vai. Que eu já tô puto, já vi. Meu amor, vai com essas ladas pra lá. Oh, bicho. Minha mulher é marginal. Escuta a música de marginal, velho. Puta que pariu. Essa mulher só faltou até tatuagem verde, velho. É o de lascar, velho. Para, hein, mano. Eu tô... Não, vou até... Vou prestar até mais atenção agora, velho. Todo mundo morreu pra mim salvar, bicho. Pra acontecer uma desgraça dessa, velho. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Ah, que tu abre o paraquedas, né, filha da puta. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Cadê o cu? Pô. Tá, vamos... Vamos marcar agora um lugar especial pra pessoas especiais, velho. Porque tá foda aqui, mano. Tá difícil, velho. Ai, que porra foi essa? Mas, meu Deus, esse Nazareno tá me indo de naipando aqui, hein. Ó, caiu um cadáver aqui perto da gente, ó. Pega aí. Vou deixar de ser camp, viu? Pariu, velho. Galera que tá seguindo a página aí, obrigado, viu? Seja pela live, seja pelo Dragon Ball. Dos vídeos aí de Dragon Ball. Obrigadão aí, viu? Bora, bora, Bill. Fio do Bill. Eu tô jogando... Eu tô jogando assim de uma forma, gente. Parece que amanhã eu nem trabalho, né? Quem morrer primeiro vai comer o cubo de volta a semana toda. Ixi, maria. Bom motivo pra mim não abrir mais o paraquedas mesmo. Com o véio sujo, cabeludo, quer não. Tô fora. Ô, viado, mas eu ia dar uma depiladinha. Quando ele encosta aqui, pelo menos, vem como, né? Tô feio mesmo. Ô, minha amiga véia cat. Não dá pra me jogar contigo agora, minha filha. Vai tá cheio do azar desses malos aqui. Me passaram azar do caralho aqui, ó. Obrigado. Ei, filha da mãe, devol... Rapaz, miserável é um fresco. Olha, ele pegou minha arma. Minha nossa, bicho. O cara me roubou na marra, na minha... Puxa aqui. Esse cara é lado não, filho. O volta rouba meu filho de dia e de noite. Opa, já fui. Ai, não abriu o paraquedas. Que merda. Meu irmão, vai ser a merda, vai. Vem para aqui, ó. Seguindo por aqui. O cara aonde aí? Magnífico. Ali em cima, tá em cima o cara. Tá em cima de vocês. Tá em cima aqui? Caiu, tá embaixo. Tá na do meio agora. O cara sentiu que vai morrer. Ele sentiu que vai morrer. Ele não é otário. Ele vai correr daí. Eu já tomei o tiro da hora. Olha ele aqui, ó. Aquele aqui, pô. Ele aqui, pô. Ele aqui, rapaz. Vem. Sim. Eu acho engraçado... Eu acho engraçado vocês falando. Tem um cara aqui. Aonde? É um jogo de Battle Royale. Tem que ter cara aí, né? Eita, é eu. Miserável. Tão gênios. Opa, bora. Ajuda. Ajuda. Aonde, velho? Ei, mano. Tem que marcar, velho. Oxi. Tô tomando nada. Tem um cara aí, ó. Tem um cara caiu aí, ó. O seu companheiro tá no Gulag agora. Se ele sobreviver, ele volta. Tinha um cara quebrado no meio da rua ali, por exemplo. Matou o cara aqui, né? Matou de cima. Tem mais bola. Tudo de cima? Certo. Indo lá. Entra na zona segura. Tô sob a tarde. Correu não, cordão. Nossa, velho. Mano, tem outro cara aqui, ó. Saiu ali. Derruba lá ele. Pega ele. Marca pra mim. Vai, não, tá? Ele tá aí. Morreu. Morreu. Não aguentou a pressão, não. Onde que ele tá, mano? O que é isso? Já? Posso comprar? Pode. Beleza. Vou comprar cai na caixa lá, viu? Já, mano. Vai, Dan. Bota lá. Vai pra lá, Dan. Gente, desculpa pela demora. E se alguém tiver falado alguma coisa? Já tá fechado os quadros. Já? Já, mano. Gente, perdão aí pela demora, viu, galera? O chat do Facebook tá bugado, velho. Espero que vocês entendam. Vai roubar muito. Obrigado. Parabéns. Digita aí. Comenta o do balta, rapaziada. Digita aí. Se tiver três votos, todo mundo come ele. Eita, porra. Coisa boa. Fabinha por uns três votinhos, é. Você vê isso daí, parece que cabe logo um ônibus. Tem dois caras aqui comigo. Dois caras aqui comigo. Aonde? Aonde? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, espanou um cara aqui, ó. Tá andando lá pra frente aqui, velho. Tá pra cá, ó. Esse cara tá aqui. Ó, espanou aqui pra nós, ó. Um dois caras aqui, velho. Espanou aí? Tá ali, ó. O cara pulou ali, tá ali, ó. Eles passaram aqui, eles passaram aqui. Tava aqui, velho. Eles estão aí pequenininhos, ó. Onde? Tá lá dentro, ó. Tá lá dentro, ele. Ó, olha ali, olha ali, ó. Tem outro ali vindo pra nós, ó. Tá montando o laço pra nós. Tá montando o laço do passareiro pra nós, covarde. Bora, bora. Bora. Tem um patigoto. O patigoto já tá vindo, pega nós. Vou bater um vant aqui. Quer dinheiro? Quer dinheiro? Eu sou Silvio Santos. Eu sou Silvio Santos. Tô bem relaxado. Pronto. Receba. Ô, caixa bugada. Filho de uma ego. Tem uma caixa aqui. Olha, tá vendo? Tá vendo que eu vim. Um lá foi fora. Ah, agora eles estão enrolados, viu? Agora eles sentiram a pressão psicológica. Caralho, meu. É um cara aqui próximo, meu irmão. Não pegou aqui, não tive chance. Finalizado. Tem outro. Mentira. Caiu outro ali, ó. Caiu outro ali, ó. Caiu outro ali. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, não. Pede só um minuto. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Compre aí. Ah, ó. Pronto. Ninguém marcou pra si. Ninguém compra mais aqui, essa porra. Só nós. Realocando a zona segura. Aqui, ó. Aqui, mano. Mataram todos os caras aí. Meu irmão, nós é próprio aí. Tu não respeita mais nós não, é? Matamos todos, todas e todes aqui, viu, meu irmão? Todos é igual o sargento, falo todos é meus ovos peludos. Porra de todos, rapaz. Vai, ele, ó. Meu irmão, eu tenho uma regra básica na minha vida. Tudo na minha vida, que alguém diz, tu viu, fulano? Eu digo, o cu não é meu. É desse jeito. Opa. Ei, ei, peraí. O que que é isso aí? Eu tô cartão do bunker. Vai no bunker, não? Meu irmão, todo mundo tem cartão do bunker, meu filho, aqui. Tá todo mundo derrindo o bunker. Eu tô, mano. Tem que pagar cartão do bunker. Quer ir lá, mano? Quer ir lá no bunker mesmo, é putaria, pô. Na moral. Ah, vou pegar balão aqui de novo. Vou pegar balãozinho aqui de novo, ó. Porque... Então vamos. Caçada, caçada, caçada. E aí, pega a posição, gente. Pega a posição. Não cai em cima, não. Porque aí a gente se fode. É nada. É só um, eu acho. Será? Ó. Eita, ó. Só um aí, ó. Só um aí, ó. Ó o só um, vai. Ó o só um. Ó o só um, eu aqui me fudendo, já. Ó aqui, ó. Aqui, ó. Vai, Ligulade. Caralho, velho. Caralho, velho. Cês tão... Esse cara de moito é foda, mano. É foda, esse cara. Ah, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Cê não reviu mais ninguém. Acabou a blusa, tá indo do... Cadê, cadê, velho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, porra, porra. Cuidado. Te peguei, pelo menos eu levo, pelo menos eu levo, pelo menos eu levo, filha da puta. Pronto. Não, não, não o caralho. Eu levei, filha da puta. Põe o squad dele aí. Aqui é o flag. Sobreviva pra remobilizar. Baltar, ganhou. Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já era. Vença essa briga ou capture o objetivo. Pela, tio. Falta aqui, mentira. Ah, mano, mentira, não, mano. Mentira, velho. Mano, esse cara tava cravado ali, velho. Pela, eu pego o dinheiro lá em cima, depois tu pula aí, porra. A sua equipe pode pagar pra te libertar. Não, bicho, mano. Não dá pra fazer muito, mano. Pô, velho, mentira, mano. Cai aí, filho. Não, em cima ali, caralho. Tu pula pra aí. Isso. Se fosse uma piroca, ele cairia em cima, né, miserável, tu, né? Cai nessa porra aí. Não, ele nem cair, ele engolia. Boa. Não, não tinha mais, tá? Vou pegar dois, pelo menos. Ih, tô te amando de que aí, hein? Guloso. O Balta é do tipo que não quer que você põe a pica, quer que você põe logo o braço. Meio irmão, como é que tu troca, como é que tu troca uma arma que puxa ligeiro, é para um tiro de longe, com uma punheteira e uma arma de tiro médio? Tem o cara aí, tem o cara aí. Não é só um, não, é uns dois. Aí, tá aí, ó. Aí mesmo. Não, certo. Correu. Não gasta bala, só que é esse cara. Meu irmão, gostei de ver, viu? O homem tem... Ele entende mesmo de punheteira, viu? Posto de socorro marcado. Eu tinha uma graninha, só não sei quanto. Não, o meu tava quase zerado, eu acho, já, mano. Não adianta, não. Eu tô pobre até aqui no jogo. Ô, desgraça. Eu sou pobre até... Obrigado pelo like, viu, meu fera? O Andres Meirelles, obrigado pelo like, viu, meu príncipe. Tamo junto, tamo aí. Ai, ai, ai. Acredito. No último minuto, velho. No último minuto tinha um corno ali abaixado. Boa balta, boa balta. Saideira, hein, gente? Saideira, hein, gente? Saideira porque eu trabalho, viu? A página ainda não tá deixando eu tomar cachaça com o dinheiro dela, viu? Saideira, hein, gente? e a partilha de reações de comentários e estatística e salve salve todo mundo que tá aí viu gente na live boa noite a todos todas e todos de sábado todo mundo que tá aí viu gente na live opa peraí 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 que eu fiz besteira aqui que cagada foi que eu fiz aqui a missão negativa peraí 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 opa 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 Cagado que eu tô fazendo aqui velho dundundundundundundundundum e aí Igor obrigado por seguir viu Igor tamo junto meu fera É nóis Obrigado aí aos cinco fãs Que estão ainda assistindo aí, viu, gente Tamo junto, viu, cês são Cês são fera, viu Cês são melhor do que é nóis aqui Que tá jogando, viu, com certeza, tá O que é que tem na bunda do neném Que que tem na bunda do neném Será que tem cocô Que que tem na bunda do neném Essa musiquinha é contagiante, gente Não tem como, velho A gente vê essa musiquinha e a gente não quer parar de ouvir essa musiquinha Que que tem na bunda do neném Que que tem na bunda do neném E aí, Gu, obrigado por ser Opa E paz, né, deixa eu ver Ah, tá aqui, velho, agora sim Agora sim, profissional Nonal do que, meu irmão Profissional do que Nossa, velho Que que é isso, velho Bora lá, galera, bora lá Tinha uma partida, hein, do pai Aguardando mobilização Aproveite pra se preparar Ninguém em pé Nem pra matar, nem pra morrer Obrigado pelo like, viu, gente Que é isso Brabo, tamo junto E aí, Matheus Vamos ver se a gente acerta daqui Vamos Porra, pegou Beleza Pegou também Ah, agora aqui não vai dar má Porque acabou o tempo Mas era a capa, viu, gente Ali era outra capa, viu, galera Soldado inimigo por perto Bora, Bill Gente, vamos Vamos marcar um lugar especial Vamos Cachorro louco Marca um lugar especial pra nós, mano Pra pessoas especiais Aqui é Aqui é Pra pessoas especiais Quem vai morrer Especialmente Ah Gostei desse canto, então Eu vou pegar essa porra Esse dinheiro Me protege Protege meu solo aí Vai ver só Vai ver se vai rolar Algo se identificado Mote eles Nossa, velho Ah, mano Me tira, velho Deitei um Mas vou ter seguro Ali em cima Teatro Fala a verdade Fala a verdade Você Vocês trouxeram a gente aqui Pra morte, não foi? Foi Não vejo ninguém em balta Ô Dan, só pra falar uma coisa Pra gente ir pro balta Tá? Hora de lutar Cachorro louco Nunca mais marca um lugar Viu? Tá proibido Não fui eu não Marquei Quem foi que marcou essa cal? Ô Dan A luta começou E ele tá vivo, né? Engraçado Morreu Merecido 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 Tem que morrer mesmo Marca cal Fodida dessa Tem que morrer Você falou que ia marcar cal Caral Cadê o balta? Eu quero saber só isso Eu pensava que era cal Tu marcou a morte da gente O balta aqui não é besta Tá claro, bom Dava play Mas se ele não vence Que bem Vamos ver Que bem Ele fica na miúda Pegando o kill E não ajuda Ah, era Agora volta pra luta Bora lá, gente Tá, agora vocês vão ter que marcar contrato Que eu tô sem nenhum dinheiro E aí? Cai pra ali? Pala o que? Não, vou nem pegar a caixa ali Ali tá no aberto Beleza O gás tá chegando Aonde? Ali? Lá Beleza Não Mano, eu não vou pegar a loadout não, velho Ali tá no aberto, mano Mano, eu não vou pegar a loadout não, hein Esse loadout aí Esse loadout aí tá fraude, velho Pra mim Tô falando que tá fraude Quer ver? Ele vai morrer Eu vou ficar olhando aqui Ele morrer ali Sério mesmo? Só tem essa caixa aí, é? Sim É muito medroso Não, não é medroso Não é medroso Tô falando pro cara que morreu de queda na jogada passada Tô vendo o pacote de ajuda Culpa do balta Agora eu puxo o paraquedas e deixo cair que nem free fire Alguém quer aquilo? Ah, mano, mentira, velho Tô sem nenhuma bala Marquei um loadout Bante inimigo ativo Ah, porra, pra mim não eu melhorei Peguei bala Pega minha sniper, mano Tá aqui já Eu tenho dinheiro já pra comprar ele Eu já tenho grana pra comprar eu já Tem um bunker aí, ó Mas tem loja boa Inimigo, inimigo expandando Pega aqui, ó Me dá o dinheiro Dá o dinheiro Dá o dinheiro que eu vou comprar Dá o dinheiro Comprar, porra É caixa É caixa de plate Tchau, obrigado Não, cara Comprar três placas Três plaquinhas Pega da compra Oito plaquinhas, né? Vé, nós tamo no ar Mano, tamo no aberto, mano Tamo no aberto, velho Com o cara aqui Esquece o bunker Tá aí, o cara ali Aonde? Valeu Aonde, cara? O cara, velho Comprar Por aqui Só pra não ver O banco do motorista é meu Ah, vou pro bunker Não vejo o cara Vou te preparar O cara me snipou aqui, ó Tá atirando Tá atirando No running Vem onde é que vai dar no mapa Tô procurando Tô procurando Foda-me Tô longe Tô longe Tô longe Tô caralho Ah, foda-se Eu morrer Deixei o bunker Não, o motorista é meu Tá ingênuo? Tá fácil Eu dirijo Avistamos inimigo de radar inimigo na sua área Ó, tem inimigo Ah, mano Tem um cara aqui comigo, velho Tá fácil Eu dirijo Boa noite, Vinícius Como é que você tá, meu príncipe? Muito boa noite, Vimão Fera Bant inimigo ativo Bant inimigo ativo, hein? Eu peguei um Não sei se tem mais Jogaram uma caixa aqui, mas Tu tá dentro do bant, é? Tem mais não Tá dentro do bant, é? Tava Hã? Tava Tava, peguei um aqui Tem mais que nem não É? Ô, Vinícius Obrigado pelas tinta estrela, meu príncipe Que é isso, meu fera Obrigadão Você é um amigo, viu? Tira o praia, caralho Deixa o bolão comigo Bora, bora Tem um cara ali Peraí, peraí, peraí Cuidado Tá bem ali Obrigado, amigo Você é um amigo Opa Tem um cara aqui ainda Ele fugiu lá, mano Não, fugiu não Eu vi ele correndo pra cá Olha aí, ó Tô falando Ô, meu amigão Obrigado, viu, Vinícius Obrigado mesmo Viu, meu príncipe De coração, viu, mano, velho Eu preciso de bala de sniper Só tem strength Eu pronto Tem sniper? Tem sniper Fui caçado Fui caçado Acabou mesmo Ó, tem É uma placa Não, não Achei umas letais Não, não Cês tão saindo da safe Gente, cês tão na parte de baixo Daqui a pouco dá BO pra voltar Mano, vem pra cá Pega a posição Cês tão na posição errada Na parte de baixo Olha, olha Peguei uma snipada Puta que pariu Ó, vem cá que eu tenho Vem me levantar Que eu tenho Vem junto, gente Vem junto Tem um sniper Vem junto Que tem um sniper Olha, porcaria Quase me derrubou, parceiro Vem slide Vem É os guris Valeu, vim Vem, mano Obrigado, vim Vem no frens Eu tô caindo no chão Pedindo pra ser levantado Eu vou morrer Não, vou morrer Eu já morri Já Pronto, já foi Eu tinha Eu tinha dito Que eu tinha pego Uma snipada, gente Eu ainda avisei Ainda Gente, valeu, valeu Gente, eu tenho Que dormir agora, mano Vou ter que serrar Aqui a live Galera aí que tá aí Na live, viu, gente Obrigadão mesmo, viu, de coração Obrigado aos meninos Que jogaram comigo aí, viu Gente, valeu Tá, de coração aí, viu Boa play, mano Gostei, gostei Salve, Nath Como é que você tá, minha amigona Morreu de queda Agora que eu tô vendo aqui Viu, amiga Obrigado, viu Obrigado, viu Agora que mostrou, cara Não tá, ó Pra dizer que é minha mentira, gente Ó Tá mostrando aqui a mensagem do Vinícius A Nath comentou Há cinco minutos atrás Tá mostrando aqui pra mim E não mostrou dela, ó Da Nath Não tá mostrando, viu Eu também vou sair Tô com a última, então Bora a última Mas nesse negócio de a última Eu já tô com bem Uns cinco já Mas vamos, vamos Vamos a última, então Tão chegando em dez Tem que chegar em dez Ô, Tati Desculpa Tati é minha mulher, meu Deus Deve tá ali dentro Com a raiva Porque ela dorme com raiva E você acorda com ódio Ô, Nath É igual aqui Não, isso é normal Isso é normal de mulher, mano É padrão FIFA já Ô, amiga Mete bala Ó, agora que vai aparecer O do Vinícius, mano Do Vinícius, mete bala Não apareceu aqui no chat Pelo PC Vê, o Facebook é bugado demais, gente Essa porra dessa live no Facebook É muito bugada, mano Não sei por que isso É, é ruim O quê? Tem uma crítica na minha página? Quem foi o corno? Deixa eu clicar aqui Quem foi o corno Que me meteu uma crítica aqui, velho É engraçado Mas não sabe jogar muito bem Ô Ô Ó Eu não vou Eu não vou mostrar a tela Eu não vou mostrar a tela aqui Do meu coisa, viu Seu filho de uma égua Que escreveu essa bosta aí Pra me mostrar teu nome, viu Sem vergonha Mas deixa eu falar uma coisa pra ti, viu Francisco, né Nem nome de cabra Que assiste live É nome de pedreiro, viu Vai ser a merda O cara nunca vem aqui na minha live Quando vem é pra dizer que eu sou ruim, velho Miserão Ô Francisco, tá de vacilo, hein Francisco Não, pô Porque quando a pessoa vai lá Fazer uma crítica na página do Facebook O Facebook entende Que a galera não tá gostando, entendeu Filho de uma égua Tu quer me xingar Tu me xinga aqui na live Pelo menos Pra pelo menos contar como enganjamento, por favor Que na crítica lá Tu me fode, velho Assim o cara me fode, mano Até removi já, velho Não, porque o cabra só pode ter Mordido as beiras do bicho da mãe dele, velho Porque não é possível, mano O cara vem escrever isso Uma crítica na página, velho Ah, miserável É engraçado, mas não joga bem Deixa que eu te pego Deixa que eu te pego no meio da rua, viu Infeliz É que nem a É que nem a Qual que é o nome O campeonato que o Ronaldo fez Ele chamou quem pra jogar com ele Tony Boy E o Nine Como um pet Não tem como perder, né, velho Mano, e o Tony Boy Agora tá jogando Até Call of Duty Mobile, hein, velho Ah, não é Mobile, é Mobile Vão se fuder, viu Quem falar que é Mobile, viu Ele tá jogando agora, velho E ele tá mandando bem lá, viu O cara tá achando Partida muito ligeira, velho Puta que pariu, mano Se não, quer pra jogar mais seis Irmão, você vai a merda Vai ser o desempregado do caralho É bem desempregado Infeliz desse Querendo jogar até esse Amanhã 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 eu tô tomando Três energéticos Cinco garrafas de café Duas pílulas de cafeína Ô Douglas, obrigado por seguir Viu, Douglas Santos Tamo junto, viu Beijo nas nádegas, tá Bem-vindo aí à família Confere seu equipamento Tá quase na hora Ah, mano, mentira Vai quebrar as pernas, não? Parecia um bonequinho de Olinda Aquele João Sorrisão Cara, eu quero sniper um no ar, bicho Nunca mais eu faço aquela cagada lá Vou pegar uma snipada no ar Até a crítica do cara foi engraçada Não, eu pensei que o cara tinha escrito uma coisa boa Mas não, ele colocou lá negativo É um corno mesmo o cara desse Ao invés de estar olhando Ao invés de estar olhando, sei lá Pra ver as mensagens da mulher Tá aqui criticando os povos Coitado que nem eu Não, e eu querendo garantir aqui o da cachaça, meu irmão Pra não ter que tirar do salário mínimo Ô Gerson, obrigado por seguir, viu Rapaz, xingou a mãe do Daniel aí, viu Eu vi Pra quem falava que eu ficava bravo Descobri legal Eu olhei pra você do seu eixo Ô Batalha, não leva mal não, Batalha Mas vou te falar uma coisa, meu irmão Se fosse de escolha comer alguém aqui Eu acho que tu era o último que alguém ia querer comer, viu Meu príncipe Mas pela amizade Vem cá Vem cá Só pra você não ficar tristinho Vem cá Pega essa rolada no seu boga, vem Deixa eu ver, cara Que maria Eita, pô Chegou cedo, hein Papai Nói, esse ano Poxa, vocês não caíram comigo, não Pô, eu vi na caixa errada Eu e Deus agora Não, eu tô chegando aí Caralho, cara Que babaca você é, mano Porra, meuzinho Onde tem o cara Acabei de ver Alvo, vem aqui O seu companheiro foi pro bulaio E vai lutar pela chance E não é mobilizado Porra, vou morrer Não dá Não dá Não dá Eu tô fudido Ah, vou morrer Se você vir na minha direção, se levanta ele Se eu fosse tu, eu corria O cara tá longe É É o mesmo se minha circuito tá muito longe Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente Ah, chegou, chegou, chegou 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 De boa De boa Esquece o que eu disse Pera aí Eu vou pegar ele pelas costas Pera aí Eu vou pegar meu loadout Isso é se eu não morrer da queda É treta, meu irmão Que parceiro É treta São vários, bá Chegou mais aí, bá Tudo com a minha Tinha uns três ali O seu companheiro tá voltando Espera O seu companheiro tá voltando Espera Eu tenho suas coordenadas Isso vai ser útil pra mim Dá pra cair na casa? Dá, tô aqui, ó Onde eu tô, só Marquei um destino Ó, lá pra baixo Tá molhado, hein Não vai não É, aqui tá Até que ligou Meu irmão Eu como perigo no café da manhã Meu filho Meu nome é perigo Fala aí Respeita Nossa, dei placa Nem placa Ah, bonito Muita 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 Admira Isso Alguém tem placa aí? Ou Bambala? Tá perfeito Alguém tem placa Marcado Ó, os caras tão meando em nós, mano Mano Não tem não Não tem não Mano Ô, quem tá jogando é o Tony Boy com o Ronaldo Aqui, ó Eu tô rastreando o Willem Esses caras aí de baixo, eles são bons Mentira, velho Mentira, velho Morre Cadê mata? O cara tá subindo aqui, velho Esse cara tá tentando subir aqui, velho Tá tendo uma treta Mano Tem que ver onde vocês quer ir aí, parceiro Mano, eu não sei Eu não sei o que é que o Dunk é ali Ele não tem habilidade pra estar ali Ele não tem habilidade pra estar ali Ele não tem Ó, vou fazer a crítica que o cara fez Olha que eu tô em live Olha Mas que corno, bicho Ele disse que eu jogo ruim, velho Puta que pariu, mano Esse preço não viu as cagadas que eu faço não aí, é Beleza, que a maioria é na sorte, mano Obrigado pelo segmento, viu Bem-vindo à família Ainda bem que eu tirei a notificação de mais um corno Começou a me seguir, velho Tava sendo ofensivo demais Eu tinha notificação Um corno foi detectado Aí a galera começou a zoar muito Eu tive que tirar, velho A melhor notificação que eu já tive na vida Epa, epa Que que é aqui dali brilhando Ah, alguém tá surgindo ali Pega um colete aqui, cachorro louco Pega, pega, cachorro louco Eu tenho só um, mano Vou dividir contigo, ó Quando tu tiver, divide com coleguinha, viu Tô sem nenhum Tô nu, tô nu aqui agora Tô nu, viu Tamo junto, ó Tamo invisível agora Vamos, vamos Ué, porque Eu vou explorar essas casinhas aqui, vixi Tô indo por ali Ah, pra Eu também vou investigar essas casinhas aqui, viu Olha, as casinhas com uns perks legais aqui, ó Já peguei Ei, filha da mãe Ei, tu pegou Meu Deus, como é que foi isso? Eu não entendi nada Ei, tem um cara embaixo aqui da gente, ó Tem um cara mirando nóis Vou ligar o Vant aqui, tá? Tem um cara mirando nóis Olha o Vant aí, ó Tá, porra Olha o rapense Esse aqui foi com medo de saber que ainda tem tudo isso vivo Mano, aqui vai dar pra estrupar todo mundo, seus putos Vem pra cá Eu vou aí pra aí mesmo E aí, tem um cara aí, ó Quem é que tem na bunda do neném? Pra se quebrar o azul desse, bosta, velho Mano, que é esse cara que tá pertinho de vocês, velho Pelo amor de Deus, mano Vocês viraram colega, foi Prova zona segura destacada Pô, ele tá todo mundo Vant inimigo ativo Não era esse aqui não, tem mais aqui, bota É, não era esse aqui que eu marquei não Eu quebrei o azul não Bora montar o laço do passareiro pra ele, hein, covarde Ele é um covarde, viu? Esse cara não é de confiança, vamos pegar ele logo Olha aí, ó, na moita, né? Você se abandonou, doido Na moita, né, meu irmão? Na moita, filho Não tem vergonha Pra mim tava cagando Ih, tava mesmo Deixa eu pegar um AR Uma bala aqui do corno aqui Que você matou Ah tá, pra mim tava falando de mim, ó Eu pensei, mas eu não larguei bala Entendi, não larguei bala Eu precisava, eu já morri Eu comi de sair Deixa de sair comigo Vai ser a merda, meu irmão Peguei primeiro Fui namorar, perdi o lugar Peguei de uma rapariga, pegou aí Eita, roubei aqui do bar Eu roubei Eu roubo é tu, esses vagabundos Aqui, ó Onde tem um cara aí Meu irmão, eu roubo porque me roubam Aqui, ó Você quer dinheiro? Não quer dinheiro não Eu quero ir atrás do cara Uma equipe inimiga tá caçando você Não deixa O Dan tá morto lá De voltar lá junto com ele Agora eu quero saber O que esse miserável fez Ficando ali pra trás, escondido Tá tretando, né? Vai lá Morri Bem feito Cone imune Sai daí, sai daí, sai daí É mesmo? Peraí, 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 peraí Vem vindo pra trás Vem vindo pra trás Que eu tô pegando o cove Gente, vem pra cá Vem pra cá Que eu tô aí de cima Aí, ó Toda partida, mano Toda partida Légua Toda partida Ajuda aqui, fiado Vem pra cá Vem pra cá O verdinho Safado Vai daí Peraí, eu tô de snipe aqui, véi Tô vendo se eu vejo o cara Aí, ó Doido o cara comigo, mano Não dá a vida sozinho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Venha, filho Movimente Ih, caramba Se levanta, se levanta Peraí que eu deitei um A gente precisa de um inimigo Mentira Mas matei, mas matei Mas matei Peraí que eu vou voltar Vou voltar Salvei um cunho Salvei um cunho Salvei um cunho Salvei um cunho Cacete, velho Se eu chamo eu Olha, dinheiro Caralho A arma do viado, mano Vem, eu tretei Vem, eu tretei com pro play, hein Eu tretei com pro play, hein Se quiser Vem, as armas Arma guerra O cara tava bem Deixa eu contar um segredo pra vocês Eu deixei vocês Deixar o cara Meado pra ele me aproveitar E roubar uma kill Não, eu ia matar ele Só que eu esperei O momento certo, óbvio Não ia Isso aqui é uma caçada Peraí, peraí Isso aqui é caçada aqui na frente Eu pego a caçada Peraí, deixa eu pegar a primeira que é caçada Não tem essa caçada não Isso aí é o rei, rapaz É? Pega aqui então, dinheiro Pega dinheiro Pega dinheiro É um show do caralho Pega dinheiro Vamos comprar louco essa merda aí Cacilda Eu já limpei até meu nariz aqui No meio da live já Meu irmão, os homens já estão correndo feito louco já Ei, pega a cor Cai no alto Cai no alto Cai no alto Pega isso nessa casa aqui, ó Eu vou cair aí também Boa Ah não, mano Caiu Ah não, travou e parou Peraí, parou de ranar Opa, o Magirão Eles estão mirando em mim Toma eles não sei da onde? Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Já deitei um, parceiro Ah, já uma granada em mim Colou, colou Eu tô deitando no mapa Dá pra alguém me levantar Já deixei um deitar dentro da casa Tem um ali, ó Tem um ali, ó Tô indo, tô indo, tô indo Ai, porra, eu passei direto Não, aí você foi louco Deita aqui que eu tô no mapa Não dá pra deitar, não dá pra deitar Não dá, não dá pra deitar Levanta Levanta Como é que esse cara me matou, bro? Eita porra Olha, o cara tá aqui O cara pegou o balão aqui, ó Mentira Morri Mano, esse cara da casa Ele é horrível, rapaziada Se você vencer essa luta Volta pra linha de frente Mas se perder Já é Prove que ainda pode lutar, soldado Que vergonha Ah, mano Ah, velho Que arma lenta de puxa mira, mano O cara tava cravado Mano, essa arma é muito lenta, velho Essa arma do Iguvague É uma merda Nossa, não vi, mano Você matou? Nossa Ele vive rapidão Ele vive rapidão Beleza Ele quer rodar placa, viagem O bicho não tem placa Atrapalhou tudo Corre Aí, ó Não vou conseguir fugir Não, você põe placa Não vai dar pra mim, mano Fudeu o jogo É, é um balto Ele achou É É É Me rila É verdade Ele tem essa balança de me rila mesmo Ê Bom, 3 anos é 3 anos Já dá pra saber se alguém comeu alguém aí, né? Quem foi que morreu com o dinheiro, velho? Eu não lembro nem quanto é que eu tinha, mano Não, não tinha não Não tinha não Eu larguei meu dinheiro lá atrás, na loja lá Eu tinha a cabine inteira, Susi Eu tinha, acho que dois mil Não, compra quem tinha dinheiro Eu também tenho Compra outro Ai, meu dinheiro Ai, meu dinheiro aí, ó Sei, dólar Você tinha mais do que eu ainda Eu não tinha nada, não Eu não tinha nada, não Eu tava fudido Não, pra mim eu tinha Não, eu tinha zero Eu não tinha nada Não tinha nada, eu não tinha nada Eu tava zerado, né? Eu fiz coxinha Ajuda? Ô, Baltaro Não gira eu não, mano Tu tá me deixando os 11, miserável Tá faltinho ainda, mano Eles tão mirando em mim Ih, meu Deus do céu Errou já Pronto, pegou Já um Tem mais, tem mais Tem mais Cara Lançando uma concussão Já, pega ele Tá concussado aqui dentro O pulsado Cheguei o outro aqui Boa, 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 boa Lotei os caras Lotei o cara lá Do meu lado e me matou E de placa, mano Tem placa? Já achei Ah, não Não é de cuidação não Viajei Não, não Vai não Vai não Vai não E se eu fosse Tô Investir em placa Já Pega o dinheiro Pega o dinheiro Tem 200 reais E eu não sei Se eu caio na frente do gás E se eu parei pra morrer com vocês Para pra morrer aqui Tem arma pra caramba aqui Tem arma de loadout Entrando Tem ruxa Ele entra aqui Ó, tô me snipando Já sei nem da onde Fih Alguém Acertou? Caramba Acertou? Não, é lá daquelas torres lá Do infinito lá Aquela merda Do repórter lá Tomei de lá Nossa, velho Vou morrer aqui Acertei o outro Cara, volta lá atrás O gás tá nem escorrando Olha o cara Olha o cara Esse pode Tá ali o cara Se você voltar assim Ainda dá tempo Aliás Mano Que Snipe do caralho De ruim Mano Tem plate Tem plate Se tiver plate errado Deixa um aqui pra mim Meu irmão Pelo amor de Deus Tô fudido Não, não Ai, não peguei não Pega aí Ah, porra Ô, mano Que bala Esse cara ali, ó Ó o caminhão Marquei um destino Tem cara Tem cara Tem cara Entrando Ó Ó Alvo, vem aqui Derrubei um ali Do caminhão Cadê? Tem aí o coisa? Tem aí a placa? Pegaram lá? Ó Aonde? Tem cara aqui Placa 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 Gente, placa Placa Mentira Eu tô sem nenhuma, porra Matou Ó Mata Boa Ah, mano O jogo tá bugando Não quer pegar a placa Porra Pegou Vocês vão descer? É O cara tá aí Não, mas se ele clicasse ele me comprava Nem se ele fez Derrubei Não Não Tem uma máscara, bicho Esse cara é desgraçado demais Ô veado O foda é que ele foi na loja e não comprou Ele preferiu atirar Saber que ia morrer, mano É lógico, cara Eu só tô no jogo de tiro Eu vou morrer de grata É boiça, mano Pegou Tem um aqui, ó Tem um cara aqui, ó É, ele tá caindo Ele tá caindo na loja Ele tá indo na loja Ele tá na loja Na loja Não, esquece o negócio de comprar Tá bom Dá certo Mas vai morrer, velho Que gola Basta se lascar, baga Vou comprar ninguém, meu irmão Eu vou primeiro morrer Tem um cara aqui, hein Meu irmão, se tudo bem Como é que sai o sniper aqui É ruim Nossa Ai Tem outro Mano, que sniper ruim, velho Essa daqui que eu tava Vai tomar no cu Gente, essa foi a última, viu Mano de vagabundo Gente, brigadão aí, viu Mano, aí, tá pela play Pela live, viu Mano, tô indo nessa já, velho Brigadão, brigadão aí A galera aí que tá aí na live Viu, gente Quatro pessoas aí Que tá aí na live Vindo assistindo Obrigado, até a próxima É nóis Bora ser feliz E mais nada Valeu, gente Que que tem na bunda Obrigado, neném Obrigado 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 Obrigado